Fica querendo me ver, conhecer a minha casa Fica querendo me ver, conhecer a minha casa Se tu entrar no barraco vai levar pirão na cara Se tu entrar no barraco vai ser samacidana Se tu entras no barraco, vai levar pirro na cara Se tu entras no barraco, vai ser só uma acertada Querem não me ver, conhece a minha casa Querem não me ver, conhece a minha casa Se tu entras no barraco, vai levar só uma acertada Se tu entras no barraco, vai tomar pirro na cara 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 Se tu entrar no barraco, vai levar só uma acertada Se tu entrar no barraco, vai levar pirro na cara Ela paga de santinha, mas ela é bossa foda Fica mandando mensagem toda madrugada Fica querendo me ver, conhecer a minha casa Fica querendo me ver, conhecer a minha casa Se tu entrar no barraco, vai levar pirro na cara Se tu entrar no barraco, vai levar só uma acertada Vai ser só uma sentada Fica querendo me ver, conhecer a minha casa Se tu entrar no barraco, vai levar só uma acertada Se tu entrar no barraco, vai tomar pirro na cara Vai tomar piru na cara Vai tomar piru na cara Vai tomar piru na cara Se tu entrar no barato vai levar só uma sentada Se tu entrar no barato vai levar piru na cara Beanie, Beanie